E aí rapaziada, tem esse tal modo aqui ó, que chama Shipmate 24 barra 7, esse aqui eu nunca joguei não, vamos jogar uma partida dele pra gente ver como que é, aí rapaziada, desse modo eu nunca joguei não hein, nunca nem joguei rapaz baixa confirmada, nunca nem joguei ave, cegaram meus olhos ai, o cara tá com uma vixi morri é vingança que se diz né, pega suas tripas no chão vixi rapaz rapaz, é tiro pra todo lado hein vixi vixi chutando vixi Rapaz, o cara tá ganhando. Ai, meu Deus. Uhul, uhul, uhul. Meu conhecimento aliado, buscando ameaça. Mandando o granado. Olha onde atira. Visão de águia online. Ave. Rapaz. Qual o cara de... Espada. Espada, rapaz. Inimigo! Calma aí, calma aí, calma aí. Ai, tô gritando tudo bom, tô errado aqui, calma aí. Tô recarregando tudo bom, tô errado aqui, calma aí. Jornal da confusão lança, sempre tento se lançar. Vem cá, cara! Vem cá, vc. 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 Tô recarregando. Vc. 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 Conferma aí. Recebeu, né? Recebeu, aí né? Recarregando. Vc. Vc. Vai. Vc. Vámonos! Caralho, por que você está mirando em mim? Jogando de peito. Na área, Vank pronto para mobilizar. Com confirmado. Intentido, Vank na raça. Seguinte. Mando baixo. Ixi, ixi, ixi. Inimigo ganhando terreno. Para aí, Vank. Nossa. Pessoal. Vai, inimigo. Vai, inimigo. Eles lançaram o ataque de você. Desfrontece. Eita. Mande a inimiga. Tomei o tiro. Marqueza assegurada. Vou filmando baixa. Baixa confirmada. Cê é louco, hein, Jão. Cê é louco. Vou filmando. Estou confirmado. Rápido. Aba. Vario. 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 Confirmado. Inimigo morto. Mulaqueta assegurada. Nossa senhora, rapaz. Vario. O cara tá de espada, maluco, sai pra espada pra lá, rapaz. Nossa senhora, rapaz. Vixe, o cara tá de, ó de arma do caro. Combatente inimigo aqui. Vixe, matou o combo. Cuidado com a mira. Jogando, jogando. Jogando, jogando. Jogando, jogando. Jogando, jogando. Jogando, jogando. Jogando. Vixe. Preciso de munição. Fábio, esse cara aí da, da espada tá regaçando, hein. Puxa, o cara virou mortal, mano. Eita. Eita. Vixe. Fala. 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 Vocês são fracassados? Fala. Fala. Vixe. Desculpa. Não. Fala. louca lá matou eu ainda de naio acontece né acontece e aí